Ah, 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 ah Vou botar na pereira Toma, 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 toma a vara Toma, toma, toma a vara Toma, 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 toma a vara Toma, toma, toma a vara Vou botar, vou botar Não, fia, você também vou botar Não, vou botar, vou botar Não, também, você também Você também Não, na verdade, vamos fazer o seguinte Eu vou botar em todo mundo Não, tá duvidando? Então tá Eu vou botar na pereira Toma, 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 toma a vara Toma, 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 toma a vara Bora vai Bora vai Bora vai Bora vai Toma, 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 toma a vara Toma, 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 toma a vara Toma, 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 toma a vara Toma, toma, toma a vara Vou botar, vou botar Não, fia, você também vou botar Não, vou botar, vou botar Não, também, você também Você também Não, na verdade, vamos fazer o seguinte Eu vou botar em todo mundo Não, tá duvidando? Então tá Eu vou botar na pereira Toma, 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 toma a vara Toma, 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 toma a vara Bora vai 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 Obrigado.